Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te vejo Os meus sonhos ficam sorrindo E palavras vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu salvesses como sou tão carinhoso Muito, muito que te quero Eu como sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, sincero, carro dos lábios meus A procurar do teu Vem matar essa paixão Que me devora o coração E sou assim, então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Feliz Tchau, tchau Amém.